Há mais de 20 anos, o Park Shopping Barigui recebe curitibanos e turistas na capital. E hoje, uma nova ala foi aberta ao público, com a geração de mais 5 mil empregos. Na inauguração, autoridades. O novo andar tem 75 lojas, 13 são restaurantes. Trazer a culinária japonesa tradicional, bem feita, não aquela que só tem cara de comida japonesa, mas, de fato, ingredientes, modo de preparo e tudo mais, eu acho que vai dar um match bom aqui. Oportunidade de trabalho. 5 mil empregos foram gerados com a operação. Um centro médico de 25 clínicas também funciona no local. A expansão inteira custou 600 milhões de reais. É encontrar um andar inteiro de novas experiências. A gente projetou essa expansão já há bastante tempo e, nesse período, nós fomos só aprimorando tudo o que gostaríamos de trazer para cá. 11 milhões de pessoas circulam pelo Park Shopping Barigui todos os anos. Enche de alegria o meu coração de prefeito e de curitibano. Um parque para curitibinhas e uma coisa nova que eu agora vou conhecer, que chama Hot Zone, que é para dar emoção para os adolescentes. Um grande investimento que fortalece o nosso comércio, a nossa renda e a geração de emprego. Curitiba tem esse viés, tem essa característica e agora com esse shopping, que é um dos maiores do país, sendo aumentado, ampliado aqui na cidade. A apresentadora do Jornal da Band, Joana Treptal, foi a mestre de cerimônia do evento. É um investimento muito grande, importante para a cidade. Quem quiser saber mais, tem uma entrevista que foi gravada aqui com a superintendente Jaqueline Vieira. Ela conta essa história, o que tem de novo por lá, para quem tem interesse neste assunto. Está no site da TV Band Paraná, você encontra lá essa entrevista de meia hora.